Bom, na segunda metade do século XX, a cultura espanhola passou por volta do lugar devido a documentos de comunicação em massa que estavam se tornando forte, principalmente na televisão, certo? Entretanto, nesse mesmo período, a cultura espanhola, ironicamente enviada, começou a receber a noite um prestígio de partes espanhóis. Um exemplo disso é o Cunchy Jones, de Orson, que na época foi o fã mundial dos parábolas dos norte-americanos, mas entretanto, o blues norte-americano não tinha como Cunchy Jones base histórica fundamentada em seu povo. O blues, ele deriva nessa empresa de violação, mas o blues, ele tem forte influência africana, porque os negros foram trazidos pelos nascidos na igreja, na área mundial. Bom, flamengo é um termo de reto que se dá toda expressão artística na Espanha. Flamengo quer dizer arrogante, insolente, certo? O tempo para lá, pelas músicas, pelas poesias e a tealdade do planeta presente, são preocupações sociais imediadas, tais como paixão, violência ou prisão, prostituição, certo? Eu tocando minha roupa, dançaense, depois de muita discussão, de muitos calças, chegamos à conclusão que a roupa já existe. A espanhóis é formada por um vestido, certo? Com o vício, de lendo, de lendo, de lendo, de lendo, de lendo, de lendo, de lendo. Os homens, os patos, vocês, camisa, colete, uma faixa, calça e sapato. A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação sentimental, certo? Nós somos da turma 2, a gente é tomada pelo certo, o Marcelo, o Elton, o Cassio, o Leandro, a Téria, o Giza, o Simões, o Tânio e o Carlos, os patos. A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação e a gente tem um ritmo moderado e forte com a nocação. A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação e a gente tem um ritmo moderado e forte com a nocação A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação A música para a área de dançar, ela tem um ritmo moderado e forte com a nocação A música para a área de dançar, com a missão do no F Yeah, 난 um ritmo moderado e forte com a nocação Amém. 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 Amém.